Olá! Segue aqui nossa antena, tá gente? É uma antena colinear Dual Band. O que que seria? É como se disse aqui, ó, de dois elementos do Dual Band, né, ó, dipolo, né, um elemento aqui, combinado com outro elemento aqui. Com isso aqui nós conseguimos um ganho de 8 dBi em VHF de ganho e um ganho de 15 dBi em UHF, tá bom? Ela tem um comportamento diferente, UHF vai dar um ganho maior. O que que consiste aqui, ó, uma vareita aqui, ó, Dual Band, VU, uma haste aqui de inox também pra centralizar a antena, né, do outro lado aqui um outro elemento irradiante aqui, ó, Dual Band e uma outra haste aqui. O que que acompanha a nossa antena Dual Band aqui, ó, é duas varetas irradiantes, duas varetas plano terra, a base aqui de alumínio, tá? O suporte pra fixar no mastro aqui de 3 quartos, esse mastro aqui não acompanha o produto, tá? Porque o correio não entrega tamanhos grandes aqui. E é isso aí, ó, tá, ó, você vai ter que comprar aqui um mastro, né, um fixador aqui igual esse aqui pra chumbar na parede, no teto do seu prédio, na sua residência, fixar o mastro e travar ele aqui, ó, tá, ó, aí vai um cabo aqui, esse cabo aqui é um cabo de teste, tá, um elemento aqui, vai entrar num conector que vai ser um UHF aqui do lado aqui, ó, tá? E é isso aí, ó, mais cobertura aí, menos custo pra irradiação aí, ó, tá? Produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Feito aqui na nossa engenharia aqui. Produto de alta qualidade, tá? Esse aqui é uma antena pra radioamador, né, Dual Band, vamos lembrar, hein, 8 dBi em VHF e 15 dBi em UHF. É isso aí, gente, muito obrigado, tá? Ó, gostou, inscreva-se no nosso canal aqui, ó, tem sempre novidades aqui na parte de telecomunicações e rádio comunicação e alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui, ó, no campo de pergunta aqui. Será um prazer em poder ajudar, tá bom? Vendas exclusivas aqui no canal. Um abraço, muito obrigado, hein? E temos outras soluções também, tá? Antenas aqui, ó, Dual Band pra rádio comunitária e vamos lançar também a colinear pra uso comunitário também, tá bom? Tá certo que vai ser um tamanho maior do que esse aqui hoje, tá? E é isso aí, ó, muito obrigado aí, prazer em poder ajudar aí e até a próxima aí, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, hein? Sempre novidades aí pra parte de rádio comunicação e sistemas de telecomunicações. E veja os nossos outros vídeos aí, nossos outros produtos, tá bom, gente? Um abraço aí, muito obrigado aí e até a próxima aí. Produto de alta qualidade gerando empregos aqui no Brasil. Vou fechar aqui em cima da antena aqui. Muito obrigado, um abraço aí. Valeu aí.